Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa blusinha em crochê. É uma blusinha que fica super bonita no corpo e é fácil de ser confeccionada. Eu usei aqui dois novelos do Filhane que eu já mostro pra vocês na lista de materiais. Essa é uma blusinha até a altura da cintura, mas eu dou todas as dicas pra você pra fazer ela mais curta ou mais comprida. Também deixei aí embaixo na descrição do vídeo a tabela de tamanhos. Essa aqui eu fiz no tamanho G, mas você pode fazer nos outros tamanhos caso você queira. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que já assiste os vídeos pra você se inscrever aqui no canal. Assim, você recebe aulas exclusivas como essa toda semana. Ative o sininho e, é claro, se você gostar da aula, não se esqueça de deixar o like pra ajudar o trabalho da professora e também de deixar o seu comentário pra que eu possa te retornar depois e saber a sua opinião sobre a aula. Agora, vamos conferir a lista de materiais. Para trabalhar a blusinha, eu usei o fio Anne da Círculo, novelos com 100 gramas. Para o tamanho P, eu usei um novelo e para o tamanho MG e GG, eu usei dois novelos. Usei também a agulha para crochê número dois. Eu sempre indico pra vocês a loja Mega Armarinho, seu armarinho virtual, e eu deixo pra vocês o link aí na descrição do vídeo. Bem, pessoal, e agora sim, vamos dar início à aula de hoje. Inicio a blusinha fazendo um cordão com 156 correntinhas. Aqui eu conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e nessa sexta correntinha, eu faço um ponto alto. Tenho o meu primeiro ponto V. Pulo, uma, duas, três, venho na quarta corrente de base, e faço o meu próximo ponto V. Um ponto alto, três correntinhas, e um ponto alto novamente nessa mesma corrente de base. Tenho o meu segundo V. Pulo três correntinhas de base, na quarta faço um ponto alto, três correntinhas, e mais um ponto alto. Eu sigo essa contagem até completar cinco vezes. Tenho um, dois, três, até completar os cinco. Completei os cinco vezes, agora eu trabalho a primeira divisão, já indo pra primeira manga, a divisão da manga. Conto uma, duas, três, na quarta correntinha, vou trabalhar o leque. Dois pontos altos, três correntes, e dois pontos altos. Depois que eu terminei de fazer o meu leque, eu vou trabalhar mais uma sequência dos pontos Vs. Pulo três pontos, três correntes na base, na quarta eu faço o meu V. Um ponto alto, três correntes, e um ponto alto. Novamente, pulo três correntes na quarta, trabalho o meu V, sempre fazendo um alto, três correntes e um alto, até completar sete Vs no total. Trabalhei os sete Vs, vou pro próximo leque, ou seja, mais uma divisão. Agora, indo pra parte da frente da blusa. Pulo três correntes, na quarta eu faço o meu leque. Dois pontos altos, três correntes, e dois pontos altos. Vamos pra uma nova sequência dos pontos Vs. Pulo uma, duas, três, a partir da quarta corrente, eu faço o meu V. Um ponto alto, três correntes, e um ponto alto. Pulo novamente, uma, duas, três, na quarta corrente, faço o meu V. Agora, até completar dez Vs no total. Quando eu completar os dez Vs, eu volto pra fazer a próxima divisão. Finalizei os dez Vs, depois dos dez já finalizados, eu pulo as três correntinhas, na quarta eu faço o leque. Dois altos, três correntes e dois altos. E depois faço uma nova sequência dos pontos Vs, ou seja, trabalho sete Vs no total, que correspondem à segunda manga desse lado. Trabalhei os sete Vs, pulo uma, duas, três, faço o meu leque na quarta, e depois finalizo a carreira com cinco Vs, como fizemos lá no início. Cinco Vs de base, pra formar a parte de trás. As duas partes, porque eu tenho abertura na parte de trás. Cinco Vs de um lado, cinco do outro, dez na parte da frente. Carreira finalizada. Temos aqui, parte da frente, um leque de cada lado, os dez Vs, de cada um dos lados, sete Vs, uma manga de um lado, outra do outro. Tenho aqui, novamente, os leques, e cinco Vs de cada lado, que correspondem à parte de trás. Agora, eu vou para a segunda carreira da pala. Eu vou trabalhar em carreiras. O desenho do ponto, ele tem duas carreiras de sequência, uma em V e uma carreira em leques. Eu vou começar fazendo quatro correntinhas sempre na carreira dos leques, porque os leques são feitos em ponto alto duplo. E eu sempre deixo esse ponto de borda aqui do lado, que faremos tanto na carreira dos Vs, na próxima, quanto na carreira dos leques. Então, carreira dos leques, eu sempre começo com quatro correntes. Duas laçadas na agulha e trabalho dois pontos altos duplos. Uma correntinha e dois pontos altos duplos dentro desse mesmo espaço do V de base. Ficando com o meu primeiro leque, eu tenho o ponto de borda e depois o leque. Dois duplos, uma corrente e dois pontos altos duplos. Agora, eu sigo dessa forma até chegar aqui no primeiro leque da carreira de base. Trabalhando dois duplos, uma corrente e dois duplos dentro de cada V. Quando eu chegar lá no leque, eu volto, porque na carreira que estamos trabalhando agora, que é a dos leques em ponto alto duplo, essa parte aqui eu faço diferente. Então, venho até aqui, faço a passagem dessa parte e depois é só repetir a mesma sequência em toda a carreira. Já cheguei no leque de base, fiz os cinco leques com pontos altos duplos dessa segunda carreira. Em cima do leque de base, eu trabalho fazendo um ponto alto duplo, cinco correntes e um ponto alto duplo. Nessa carreira não teremos aumento, os aumentos faremos sempre na carreira dos Vs de base. Então, na próxima, sempre vamos alternando uma de V, uma de leque, uma de V, uma de leque. Na próxima, faremos o aumento. Agora, eu sigo tudo igual. Onde eu tenho o V na base, eu trabalho o leque fazendo dois pontos altos duplos, uma corrente e dois pontos altos duplos. Agora, eu vou seguir tudo igual, fazendo essa mesma contagem. Onde eu tenho o ponto V, eu faço o leque. Onde eu tenho o leque da primeira carreira, eu faço o V fazendo um ponto alto duplo, cinco correntinhas e um ponto alto duplo. Sempre fazendo o V em cada um dos leques de divisão e trabalhando sobre os Vs de base, o leque com os pontos altos duplos. Eu faço essa contagem até chegar ao final da carreira. A próxima carreira será uma carreira dos Vs, seguindo sempre aquela sequência alternando. Uma do V, uma do leque, uma do V, uma do leque. Finalizei a carreira, já virei o meu trabalho. Agora, eu faço uma carreira aqui no final, deixa eu só fazer com vocês o ponto que eu tenho de borda. Então, eu sempre começo com um ponto alto duplo, termino com um ponto alto duplo. Viro a carreira, inicio com três correntinhas, porque vamos fazer a carreira do V. E eu venho dentro do espaço de correntinhas de cada leque e faço o V. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Já vou para o centro do próximo V, entre os pontos onde eu tenho a correntinha e trabalho o meu V sobre o espaço de correntes do leque de base. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Olho novamente para o centro do próximo leque e faço o meu V, sempre no espaço da correntinha. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Novamente, próximo leque de base, no espaço da corrente, eu faço o meu V. Quando eu chego aqui no último leque de base, vou fazer o meu V sobre o último leque de base. Eu falei para vocês que faremos o aumento sempre na carreira dos Vs. Então, o que eu faço? Quando eu terminei o último V em cima do leque, um, dois, três, quatro, cinco Vs dessa primeira parte, eu vou fazer o aumento. Então, eu olho ali na parte central aqui do V de base, em cima desse ponto alto duplo, sempre faremos, na carreira do V, o aumento. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Então, na carreira do leque, não teremos aumento. Na carreira dos Vs, sempre ficaremos com o aumento, ou seja, aqui antes do centro da divisão, eu faço o aumento. Ficamos aqui nessa primeira parte, na primeira carreira, com cinco Vs, e nessa segunda carreira dos Vs, eu já fiquei com seis Vs, porque eu sempre tenho o aumento. O meu leque, eu vou fazer aqui em cima do V de base, porque eu alterno. Quando eu tenho os Vs na base, eu tenho o leque na divisão. Quando eu tenho os leques na base, eu tenho o V na divisão. Então, eu conto uma, duas, três correntinhas, e faço o meu leque sobre o V de base. Dois pontos altos, as correntinhas e dois pontos altos. Do outro lado, aqui em cima do ponto do V central, eu também tenho o aumento, pra ficar com o V a mais. Então, venho um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Sempre teremos, na carreira dos Vs, aumento antes do leque central e depois do leque central. central, pra dar a abertura pra pala. Então, do mesmo jeito que eu fiz o aumento aqui, antes e depois do leque central de divisão, sempre faremos o aumento antes do leque e depois do leque de divisão. Quando olhamos aqui na carreira anterior, ainda não fizemos os Vs, né? Mas eu venho fazendo o V até o último leque. E no primeiro e último ponto lá do V central de base, é bem onde eu faço os aumentos. Eu vou continuar trabalhando os leques até chegar aqui no último leque, fazendo o V de base sobre os leques. E depois, vamos dar início novamente a essa passagem aqui, que é a parte mais importante, onde faremos os aumentos. Vamos fazer os aumentos novamente, pra que não fiquem dúvidas. Então, percorri fazendo um V pra cada leque. Chegando no último leque de base, eu olho e eu tenho o V central. Sempre aqui, em cima do primeiro ponto do V central, eu faço o meu aumento. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto, ou seja, fiz o meu V. Conto uma, duas correntinhas, em cima da terceira eu faço o leque de divisão. Então, dois pontos altos, as três correntinhas e dois pontos altos. Isso em todas as carreiras do V. Depois que eu fiz o leque, eu tenho o aumento também desse lado. Sempre fazendo o aumento no primeiro e último ponto do V central de base, ou seja, antes e depois do leque. Então, aqui eu tenho o meu aumento, o aumento sempre é feito com um V, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Agora, eu sigo fazendo um V pra cada leque de base, até chegar na próxima divisão. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente. Primeiramente, eu tenho o V central de base, o V em pontos altos duplos, carreira de leque. A última carreira aqui, eu fiz carreira de V. Quando eu chego aqui na parte central, eu tenho que fazer o leque e o aumento antes e o aumento depois. Nas carreiras dos leques na base, eu não tenho aumento, eu só tenho esse V central. Na carreira dos Vs na base, eu tenho o leque e os aumentos, um V de cada lado. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira e depois daremos início a mais uma carreira de leque. Eu sempre inicio a carreira dos pontos altos duplos fazendo quatro correntinhas. E aqui eu trabalho um leque, dois pontos altos duplos, uma corrente e dois duplos em cada V de base. Duas correntes e dois duplos. Olha lá, meu primeiro leque em cima do V. Trabalho dessa forma até chegar aqui no último V. Agora, eu tenho um V a mais antes do leque e um V a mais depois do leque, que são os aumentos. Então, eu vou chegar até essa parte, faço a passagem dessa parte central junto com vocês, mostrando como fazer o V com pontos altos duplos e as cinco correntinhas centrais. E depois disso, eu vou mostrar a pala já pronta, mostrando pra vocês esse detalhe dos aumentos ao longo das carreiras. Cheguei aqui no último V de base, já fiz o meu leque e sobre o leque central faço um ponto alto duplo, cinco correntes e mais um ponto alto duplo. E depois, eu continuo fazendo um leque pra cada V de base, fazendo a passagem central, trabalhando o V com as cinco correntinhas, até chegar ao final da carreira. Essa já é a quarta carreira da pala, onde vamos intercalando, como eu disse pra vocês, uma carreira com os Vs, uma carreira com o leque, uma com V, uma com o leque. Aqui eu já trabalhei mais algumas carreiras e volto mostrando pra vocês essa sequência dos aumentos pra que não fiquem dúvidas nessa parte. Aqui, na parte da base, tranquilo, uma carreira com os Vs, uma de leque, uma com os Vs, uma de leque. Na parte central, onde eu tenho as divisões, a carreira onde eu fiz Vs na base, eu faço o leque. E a carreira onde eu fiz o leque, eu faço o V em ponto alto duplo com as cinco correntinhas. Lembrando que, carreira sim, carreira não, temos o aumento, ou seja, sempre na carreira dos Vs, eu faço um V antes e um V depois do leque de base. Na carreira dos Vs, não tenho aumento, carreira dos Vs, eu tenho um aumento, sempre um V antes e um V depois do leque de base. E dessa forma, eu sigo essa sequência alternando até completar 13 carreiras de pala. Na carreira de número 14, faremos a divisão. Já cheguei ao final das 13 carreiras da pala. Aqui, eu até coloquei um marcador na parte da separação, onde vamos deixar a parte das mangas separadas da base do corpo. Aqui também, parte da frente, parte de trás com a abertura, que já vamos fechar também pra seguir em carreiras circulares. Eu já comecei a 14ª carreira fazendo a carreira dos leques. Eu segui até chegar aqui no último V de base. Quando eu chego no leque central, eu já posso deixar essa divisão pronta. Então, aqui, trabalhei até chegar em cima do último V, tenho o leque central. No leque central, eu faço um ponto alto duplo. Faço três correntes e já venho lá no leque central. No próximo leque central, pulando toda essa parte dos Vs, que é a primeira manga. E trabalho também um ponto alto duplo. Então, olha só, aqui já tenho a separação da primeira manga, onde fica a cava. Depois que eu fiz o ponto alto duplo, eu venho trabalhando os leques em pontos altos duplos, da mesma forma que já trabalhamos nas carreiras anteriores. Dois duplos, uma corrente, dois duplos. E sigo até o próximo leque central, ou seja, faço aqui um leque para cada V de base. E chegando aqui no último V, depois que eu fizer esse último leque, aí sim, vamos para a segunda separação. Então, trabalhei com os leques até chegar no último V de base e aqui no leque central. Um ponto alto duplo, três correntes, pulo toda essa parte dos Vs e venho em cima do próximo leque central. Onde faço novamente um ponto alto duplo, depois eu continuo até chegar ao final da carreira trabalhando os leques. Dois pontos altos duplos, uma corrente e dois pontos altos duplos. Cheguei ao final da carreira, como as anteriores, eu já trabalhei o meu ponto alto duplo. Faço uma correntinha e deixo a outra parte, o outro lado de trás virado aqui, ambos lado a lado. E agora eu venho na quarta correntinha, que corresponde ali ao ponto alto duplo, e fecho com um ponto baixíssimo. Já tenho a separação de um lado e do outro para as mangas e já deixei em carreiras circulares. Aqui onde eu vou colocar o botão depois no final, e agora eu ainda vou continuar trabalhando com o mesmo ponto. Como eu fiz a carreira dos leques, agora eu tenho que trabalhar até o centro do leque fazendo pontos baixíssimos. E aqui eu faço o meu primeiro V, trabalho três correntes para o ponto e três para a vira, seis correntes no total. Faço um ponto alto no mesmo espaço, assim eu tenho o meu primeiro V. E depois, em cima de cada leque de base, eu trabalho um V, fazendo um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Até chegar aqui no espaço da correntinha, onde eu tenho as correntinhas embaixo da cava. Cheguei no último leque antes da divisão da cava, e aqui na carreira anterior fizemos um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. Eu conto a primeira, e na segunda correntinha eu faço o meu V, um ponto alto, três correntes e um ponto alto. A mesma contagem, só que trabalhando na segunda corrente de base. E depois eu sigo um V para cada leque de base, até chegar ali na outra cava. Onde eu faço o mesmo processo que eu já fiz anteriormente, na segunda corrente de base, a segunda das três, eu trabalho o meu V. E depois um V para cada leque de base, até chegar aqui no finalzinho, onde vamos fechar a carreira. Já percorri toda a carreira fazendo os Vs e aqui no final, onde eu tenho a ligação na carreira de base com uma correntinha, eu faço um ponto alto e depois conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu fecho com um baixíssimo. A próxima carreira, faremos a carreira dos leques, depois uma de V, uma de leque, uma de V e uma de leque e assim por diante. No final da próxima carreira de leques, eu vou esquecer esse ponto alto, ou seja, vou fazer aqui o primeiro leque da carreira, dar toda a volta e aqui no final, eu fecho a carreira já nesse último leque de base. Então, leque no primeiro, leque no último, fechando com um baixíssimo, esse ponto alto some. Eu vou trabalhar aqui na minha blusa, que eu não vou fazer muito comprida, eu vou fazer na altura da cintura, eu vou trabalhar por oito carreiras. Uma de leque, uma de V, uma de leque, uma de V, até completar essas oito. Depois disso, eu vou trocar o desenho do ponto. Já finalizei as oito carreiras, depois da divisão da pala. Terminei aqui na carreira de leque e agora eu vou começar o outro ponto, ou seja, vou trocar os leques trabalhando outro desenho de ponto. Oito carreiras prontinhas, como vocês viram, trabalho os pontos baixíssimos até ficar no espaço da correntinha. Eu inicio essa carreira fazendo cinco correntes. Pulo os dois pontos, entre os leques eu faço um ponto alto. Aqui temos cinco correntes, sendo que três são do ponto alto e duas da vira. Duas correntinhas de separação entre o espaço que eu tenho a correntinha no centro do leque, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação entre um leque e outro, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação no centro do leque, um ponto alto. Então, sempre dessa forma, eu faço um ponto alto, tanto entre um leque e outro, quanto no espaço central onde eu tenho a correntinha. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto, até circular toda a carreira. Já finalizei a carreira, cheguei no último ponto alto, faço as duas correntinhas de separação e finalizo aqui por completo fazendo um ponto baixíssimo. Eu conto uma, duas, três, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Já tenho toda a volta, um ponto alto e duas correntinhas. Inicio novamente com as cinco correntes e no próximo ponto eu trabalho um, dois, três pontos altos no mesmo ponto de base. Viro o meu trabalho, lado avesso e passo a agulha no primeiro ponto, fechando com um baixíssimo. Viro para o lado direito, tenho aqui o meu primeiro ponto pipoca. Duas correntinhas, próximo ponto eu faço só um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto eu trabalho o ponto pipoca, faço os três pontos altos juntos no mesmo ponto de base, viro lado avesso do trabalho, passo a agulha no primeiro dos três e fecho com um baixíssimo. Viro o lado direito, duas correntes, o próximo eu faço só um ponto alto. Duas correntes e o próximo eu faço o ponto pipoca. Eu sigo alternando até dar a volta em toda a carreira, um ponto alto, um ponto pipoca, um ponto alto, um ponto pipoca. Sempre sobre os pontos de base e separados por duas correntinhas. Cheguei ao final da carreira, fiz duas correntinhas, fechei na terceira corrente de base com um ponto baixíssimo. Inicio novamente com cinco correntinhas e em cima de cada pipoquinha eu trabalho um ponto alto. Duas correntes de separação, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes de separação, pipoquinha, eu também faço um ponto alto. Ao invés de pegar aqui do lado, eu pego bem no meio onde eu fechei a pipoquinha, o acabamento fica mais bonito. Vou trabalhar toda a carreira e volto dando continuidade. Já finalizei a carreira, inicio a próxima fazendo três correntes, um ponto alto nesse mesmo ponto de base, duas correntes, duas correntes e dois pontos altos, ou seja, um leque. Dois altos, duas correntes e dois altos. Pulo o próximo ponto, venho no ponto alto seguinte e trabalho o leque novamente. Dois altos, duas correntes e dois pontos altos. Novamente, pulo um ponto, venho no próximo. Eu vou dar a volta em toda a carreira fazendo os leques, sempre fazendo em um ponto, pulando o outro. Faço o leque, o outro eu pulo. Até dar a volta em toda a carreira, onde eu volto depois pra dar continuidade à base da blusa. Chegando aqui no final, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer uma sequência de repetição. Eu sempre começo a carreira vindo dentro do espaço de correntes do leque e trabalho o leque sobre leque. Faço as três correntinhas e um ponto alto, conto como dois, que é o início da carreira, e trabalho essa mesma contagem, fazendo leque sobre leque, sempre no espaço das correntinhas, eu trabalho o leque da carreira. Então, leque pra cada leque que eu tenho na base, eu faço um leque. A mesma contagem, dois altos, duas correntes e dois altos. Eu vou trabalhar até completar as cinco carreiras no total. Já fizemos uma, estamos iniciando a segunda e eu trabalho até completar as cinco. Finalizei as cinco carreiras fazendo leque sobre leque. Agora, eu faço pontos baixíssimos até ficar dentro do espaço de correntinhas do primeiro leque, subo três correntes, conto como primeiro ponto e faço mais dois pontos altos. leque sobre leque, mas agora com três pontos, duas correntes e três pontos. Faço uma, duas, três correntinhas e no próximo leque eu faço um ponto baixo no espaço central do leque de base. 3 correntinhas e no próximo leque eu faço leque sobre leque, mantendo três altos, duas correntes e três pontos altos. Finalizei o leque, o próximo eu prendo o ponto baixo, faço as três correntes e no espaço de correntinhas do leque de base eu faço um ponto baixo. três correntinhas, próximo leque, eu trabalho leque sobre leque com a nova contagem dessa carreira, três altos, duas correntes e três pontos altos. Cheguei ao final da carreira, vamos para a próxima, finalizei com um baixíssimo e faço mais um baixíssimo ficando em cima do segundo ponto do leque. subo três correntinhas, próximo ponto, um ponto alto, dentro do espaço das correntes do leque eu faço dois altos, duas correntes e dois pontos altos. pontos altos, ficaremos com um leque com quatro pontos, duas correntes e quatro pontos. Para isso, desse lado do leque de base eu também faço um, dois pontos, não faço o primeiro nem o último e dentro do espaço dois pontos, duas correntes e dois pontos. pontos altos. Ficamos com um leque já com os quatro pontos, duas correntinhas e quatro pontos. Duas laçadas na agulha e sobre o ponto baixo, entre um leque e outro, eu faço um ponto alto duplo. Começo novamente o leque, pulo o primeiro, faço um, dois, três, quatro pontos, dois dentro do espaço, duas correntinhas, um, dois, três, quatro pontos. pontos. Fiquei novamente com o leque, quatro pontos, duas correntes e quatro pontos. Duas laçadinhas na agulha e sobre o ponto baixo que fizemos entre um leque e outro, eu faço um ponto alto duplo. Novamente, começo o meu leque com os quatro pontos. Agora, eu vou circular toda a base, finalizando essa carreira, eu volto dando continuidade. Já finalizei essa carreira, onde temos os leques com os quatro pontos de cada lado e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês novamente do comprimento. A minha blusinha é uma blusinha até a cintura. Se você quiser essa blusinha mais curta, tipo crópede, você pode não trabalhar essas carreiras em leque. Faz aqui, você pode trabalhar uma carreira só no leque e depois já vir pra parte do acabamento. Caso você queira a blusa mais compridinha, pra baixo da cintura, você pode fazer essa repetição dos leques com mais carreiras. Por exemplo, aqui eu fiz cinco, você pode trabalhar oito, dez, doze, quantas carreiras você queira pra aumentar o comprimento. O comprimento, você que determina. Depois que eu já trabalhei aqui essa carreira, eu já trabalhei fazendo o fechamento com um ponto baixíssimo e mais um baixíssimo pra ficar em cima do segundo ponto do leque. Faço três correntinhas que eu conto como primeiro ponto, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto, duas correntes e fecho com um ponto baixíssimo, formando um ponto alto com picô. Próximo ponto, a mesma coisa, um ponto alto picô com duas correntinhas. No espaço das correntes, eu trabalho três pontos altos com picô de duas correntinhas em cada um deles. Esse é o segundo, ainda faço o terceiro. ponto alto, ponto alto e o picô de duas correntinhas. Aqui desse lado, eu faço o mesmo que eu fiz no início do leque de base. Eu vou trabalhar um ponto alto com picô, venho no próximo, mais um ponto alto com picô. Então, eu já fiz dois pontos altos com picô e o terceiro ponto eu faço só um ponto alto. Pulo o ponto alto duplo, pulo o primeiro ponto e começo tudo novamente. O primeiro ponto eu faço só o ponto alto e depois eu sigo fazendo o ponto alto com picô de duas correntinhas. Eu vou trabalhar fazendo esse acabamento, o bico, em cima de cada um dos leques até circular toda a carreira. Depois do acabamento na parte de baixo, vou trabalhar o acabamento das mangas e depois trabalhar aqui a parte do decote. Finalizei o acabamento na parte de baixo, eu deixei o fio aqui só pré-arrematado, para arrematarmos tudo no final. Assim, eu dou uma diquinha de arremate também. Depois da parte de baixo já finalizada, eu vou trabalhar a manga. Eu já fiz uma das manguinhas aqui, para que vocês possam ver como vai ficar. Então, eu fiz o mesmo biquinho, a carreira de acabamento que eu fiz lá na parte de baixo. Eu fiz aqui na manga e um arremate diferente aqui embaixo na parte da cava. Então, fica bem delicado, uma manga curtinha que fica bem fresca também. E é fácil de fazer, deu uma carreirinha só, eu já finalizo o acabamento. Então, agora eu vou pegar a linha, a agulha e vou trabalhar essa parte da manga. Vou fazer o seguinte, eu venho aqui e olho, eu tenho o acabamento de redução que eu fiz na cava e o leque. Depois do leque, eu tenho o meu primeiro V. Nesse V, eu prendo um ponto baixo e faço duas correntinhas, para ficar com a altura de um ponto alto. Depois disso, eu trabalho um ponto alto, duas correntinhas e fecho com baixíssimo. O mesmo acabamento lá da parte de baixo da blusa. E eu vou repetir por sete vezes o ponto alto com duas correntinhas no picô. Quando eu completar os sete pontos altos com picô, eu volto para fazer a passagem de um biquinho para o outro. Completei os sete pontos com picô e um ponto alto no início. Agora, eu trabalho um ponto alto finalizando esse biquinho. Então, um ponto alto no final, como fizemos agora, um no começo e trabalhando os sete pontos altos com picô no meio do biquinho. Depois disso, eu pulo um V de base e venho no próximo. Não faço correntinhas entre um bico e outro. Já vou diretamente pulando um V e vindo no outro. Faço um ponto alto, sete pontos altos com picô e um ponto alto no final. Eu vou trabalhar dessa forma fazendo um biquinho, pulo um V, um biquinho, pulo um V. Então, faço em um V, o outro eu pulo. Faço em um V, o outro eu pulo até contornar toda a base. Chegando aqui no último V antes do leque de divisão. Quando eu chegar aqui no último V, eu paro e volto mostrando pra vocês como fazer o acabamento embaixo da cava, como eu fiz aqui nessa primeira manga. Já finalizei a volta aqui na carreira da manga e eu só tenho agora essa parte de baixo, sendo que de um lado eu tenho o leque, do outro eu também tenho o leque. E aqui nessa parte central eu tenho esse V de cabeça pra baixo, ele já está na direção do corpo. Eu vou fazer o que? Eu pulo o V, venho nesse ponto alto duplo que eu tenho lateralmente e faço um ponto alto. Então, ponto alto duplo, pulei ali o leque, né, de divisão e faço um ponto alto lateralmente sobre o ponto alto duplo. Lá no V, que fica bem na parte central embaixo da cava, ele está virado aqui de cabeça pra baixo, eu vou fazer um V. eu passo diretamente entre os dois pontos, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Depois disso, eu tenho novamente aquele ponto alto duplo, venho no ponto alto duplo lateralmente, faço um ponto alto. e já venho lá no primeiro ponto que fizemos e faço a união com um ponto baixíssimo. Então, em todo esse espaço, eu pulei o meu leque, fiz um ponto alto lateralmente no ponto duplo. Fiz um V sobre o V de base, então, fiquei com um V virado pra um lado, o outro, o V virado pro outro, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Já trabalhei um ponto alto sobre o ponto alto duplo que estava aqui na lateral, e pulei o leque, e já vim com um ponto baixíssimo. Fiz a redução e fechei a parte de baixo da cava. Agora, eu vou só cortar o fio, deixar pré-arrematado, pra depois trabalharmos a parte do decote, o acabamento na parte de trás e colocação do botão. Prontinho, mangas finalizadas, agora vamos pro acabamento da abertura e da gola. Eu venho aqui no primeiro ponto, onde eu desço a lateral da abertura. Prendo o meu fio com um ponto baixo e vou trabalhar dois pontos baixos lateralmente no ponto. Na carreira onde eu tenho os leques, ou seja, lembra aquelas quatro correntinhas, o ponto alto duplo? Eu faço três pontos, porque ele fica maior, pra que não fique repuxado. Na carreira onde eu tenho os Vs, eu faço dois pontos baixos. Na carreira onde eu tenho o leque, então, fica em ponto duplo, faço três pontos baixos. E ele já forma o acabamento. Eu vou descer até chegar aqui na parte de baixo. Volto fazendo essa partezinha e depois subindo a lateral. Já desci a lateral. E aqui nessa parte de baixo, eu já fiz os três pontos e temos um ponto alto, aquele ponto que fizemos da ligação da carreira. Eu faço um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro e já começo a subir a outra lateral. Ou seja, fazendo três pontos baixos na carreira do leque e dois pontos baixos na carreira dos Vs. Chegando lá na parte de cima, volto pra fazer o acabamento do decote. Cheguei aqui na lateral, na parte de cima, e agora eu vou fazer o acabamento do decote. Eu faço um, dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu faço um baixo, duas correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Um baixo com picô. E depois faço mais dois pontos baixos, ou seja, cinco pontos baixos. Dois baixos, um baixo com picô de duas correntinhas e dois baixos. Depois disso, eu continuo em cada espaço de correntinhas trabalhando. Um, dois baixos e no terceiro ponto baixo, faço um baixo com picô de duas correntinhas. Mais dois desse lado pra completar os cinco. Vou percorrer toda a base do decote até chegar lá ao finalzinho da carreira. Cheguei ao final da carreira, acabamento já prontinho. Aqui no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Cortei o fio, eu sempre deixo aqui uns 10, 15 centímetros de sobra. E por dentro do próximo ponto, eu levo esse fiozinho lá pra trás, ou seja, pro lado avesso do trabalho. Aqui eu passo a agulha por dentro de uma laçada que esteja próxima, formo uma nova laçadinha e passo esse fio por dentro. E depois eu venho trazendo por dentro de várias laçadinhas do ponto, ou com agulha de tapeçaria ou com agulha de crochê. Aqui no final, quando eu corto, eu sempre pingo um pinguinho de cola pano, mas um pinguinho assim mínimo mesmo, só pra selar o fio. Eu vou repetir esse mesmo processo de arremate em todas as pontinhas e depois eu volto pra colocação do botão. Já arrematei todas as pontinhas, agora vamos pra costura dos botões. Na verdade, aqui no meu caso, eu escolhi colocar apenas um botão aqui na parte de cima e deixar essa abertura em formato de gota, que eu particularmente gosto bastante, acho que fica bem bonito, um detalhe a mais. Mas, claro, você pode colocar quantos botões você queira. Sugestão, a casinha do botão, você pode usar o próprio ponto, ou seja, eu vou usar aqui, como casinha do botão, a carreira dos pontos em V, que tem o espaço menor, a do leque já é maior o espaço, porque ela é em ponto alto duplo. Então, ó, espacinho do V, vejo se o meu botão passou de uma forma legal e faço a costura de forma simples. Aqui no caso, eu vou usar linha e agulha de tapeçaria, porque o meu botão tem um furinho maior e ele passa tranquilamente por aqui. Por isso, eu uso aqui a agulha de tapeçaria e a própria linha Anne que eu confeccionei a peça. Aqui, venho desse lado e vou usar aqui o espaço onde eu tenho logo abaixo do V e vou passar aqui pra prender o fio, depois eu arremato o fiozinho e costuro de forma simples. Aqui não tem muito segredo, só costura do botãozinho mesmo e como eu disse pra vocês, do outro lado eu uso pra casinha do botão no primeiro V de base. Eu passo algumas vezes e arremato aqui na parte de trás. A outra pontinha, depois também arremato e como eu disse, o V já fica como casinha do botão. Então, fica bem legal essa parte porque eu não preciso fazer uma casinha, me preocupar com a casinha separada. Agora, eu só vou arrematar essas pontinhas e volto mostrando a peça já finalizada. Tchau! 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 Tchau!